Olá, estamos começando mais uma entrevista nessa nova série no meu canal, no meu canal Marco Antônio Ville. E eu considero fundamental a conversa com o senador Randolfo Rodrigues. O senador Randolfo Rodrigues, vocês que acompanham o canal sabem muito bem, já foi entrevistado diversas vezes no meu canal, e sempre foram entrevistas que contribuíram para a reflexão sobre o difícil momento que o Brasil viveu e vive no governo Jair Bolsonaro. Mas agora a situação é mais complexa, nós vamos ver no processo eleitoral que eu considero o mais importante desse século, e o senador Randolfo Rodrigues sentir uma participação decisiva nesse processo. Então, eu agradeço muito ele ter aberto um espaço na sua agenda. E, senador, como é que para o senhor se coloca esse segundo turno, e nós estamos, eu olho para o calendário todo dia, sabe? Nós estamos a nove dias das eleições. É os nove dias, eu confesso ao senador mais tensos da minha vida. Senador, muito obrigado pelo seu convite, e qual é a sua avaliação dessa conjuntura? Marco, a satisfação é sempre a minha, e quero cumprimentar você por várias razões. Pela coragem de ter colocado o nome em defesa da democracia, nesse momento difícil que a democracia brasileira enfrenta, por ter tido a coragem disso. Assim, para um país como o nosso, com as dificuldades que temos, eu fico muito orgulhoso quando um historiador como você, que nós respeitamos e admiramos tanto, que se coloca à disposição para a cena política, para a defesa da democracia, e tem quase 90 mil paulistas que acreditam no historiador. O resultado da eleição, inclusive, diz algo muito a respeito do momento que vivemos, Marco. Em uma democracia, se pode ganhar ou perder as eleições. Eu mesmo já disputei eleição, eu já fui candidato pelo menos sete vezes, participo de eleições no Brasil desde 1989, quando tinha 15 anos de idade, que tinha 16 anos de idade, quando depositei o meu primeiro voto. De todas as eleições que eu participei, de 18 até agora, em sete eu fui candidato. Já ganhei, já perdi. É isso que ocorre numa democracia. Em uma democracia, nós podemos perder eleições, ganhar eleições. O que não se pode é o que está em jogo nessa semana, que é a mais decisiva de nossas vidas, que é a mais importante da história do país. O que não se pode, Marco, é em uma eleição se perder a democracia. Em uma democracia, se pode perder ou ganhar eleições. Mas, em uma eleição, uma democracia não pode ser perdida. E do que se trata nos próximos dias é exatamente isso que está posto, isso que está colocado. O resultado, inclusive, dramático das urnas para o último dia 2 de outubro, confirmou, configurou, completou uma cena política que nós vimos inaugurada em 2018. Nós não estamos mais onde estava a democracia brasileira, em 1985, 88, com o advento da Nova República e com a Constituição de 1988. A eleição, lamentavelmente, a eleição do atual fascista que está no poder político do país, a eleição do senhor Bolsonaro, remete a um plebiscito sobre a Constituição de 1988 e a um novo tipo de polarização, se é que pode ser chamado de polarização, que é assim que eu não chamo, na política brasileira. O que existe agora é a divisão na política brasileira entre quem está na política, quem está do lado da democracia e o fascismo. Quem defende os valores que estão configurados, consagrados na Carta Constitucional de 1988 ou quem está contra. A opção da próxima semana é a democracia ou o fascismo? É se se mantém os textos da Constituição de 1988 ou se revoga a Constituição de 1988 na prática? Lamentavelmente, foi isso que representou a eleição do senhor que está no poder político do país hoje. Lamentavelmente, é isso que representou em 2018. Lamentavelmente, é esta reconfiguração política que é colocada após as urnas de 2 de outubro. Eu advogo que é uma questão civilizatória de defesa da democracia, a vitória da candidatura é Lula. E eu advogo mais que isso. O governo de Lula, logo em seguida, vai ser um governo que vai ter o fascismo como oposição. E, por ter o fascismo de oposição, deverá ser um governo de reconciliação e de união nacional. Deverá ser um governo que deve juntar forças políticas além da esquerda, e digo, além da centro-esquerda. Nós temos que ir até o centro democrático. Setores que foram representados, por exemplo, no primeiro turno da eleição, com a candidatura de Simone Tebbit, o próprio PDT de Ciro Gomes, deve integrar o conjunto das forças políticas para esse grande esforço de reconciliação nacional. Os números da eleição de 3 de outubro, lamentavelmente, nos mostram é algo que não tem como dizer que não assusta. Quando a gente vê, depois de tudo o que aconteceu, depois do genocídio de brasileiros, do assassinato de mais de 600 mil brasileiros durante a pandemia, depois de todos os crimes que foram cometidos pelo fascínora que está no poder, depois de tudo, tudo isso, nós temos vivido o pior, impressiona quase metade dos brasileiros estarem votando nesse senhor. Então, nós temos que também cuidar da sociedade brasileira a partir, se Deus quiser, da eleição de Lula no domingo, dia 30 de outubro. Nós temos que cuidar, cuidar e, eu diria, curar a sociedade brasileira para o caminho da reconciliação, para o caminho de um governo de união nacional, para o caminho de reestabelecer a política ao ponto que deve existir. A política, Marco, você, historiador, sabe melhor do que eu, a política existe entre os homens para que os homens não entrem em guerra. A política não existe, não pode existir para a disseminação do ódio, como tem feito o fascínora e o movimento que ele fez ascender ao poder, como tem sido feito esse movimento. A política deve ser a ciência que busca a solução pacífica dos conflitos humanos. Acho que esses são os desafios para depois do domingo. Eu estou naquela máxima de otimismo da vontade e ceticismo da razão, Marco. Eu sei, temos dificuldades, aquela famosa máxima gramiciniana, como você muito bem conhece. Temos dificuldades, mas eu acho pouco provável a virada do atual incumbente do Palácio do Planalto. Acho provável por um conjunto de dados, Marco. Primeiro, não há notícia desde o Instituto da Reeleição, aliás, o fadado Instituto da Reeleição, que eu espero que a gente comece a refletir sobre a revisão desse Instituto, mas não há notícia desde o advento do Instituto da Reeleição em 1998 que alguém que tenha partido no primeiro turno atrás tenha virado o jogo no segundo turno. Isso não aconteceu em 1998. Fernando Henrique resolveu a eleição no primeiro turno. Em 2002, Lula disputou com José Serra e José Serra não virou no segundo turno. Em 2006, Lula disputou com Alckmin e Alckmin não virou no segundo turno. Em 2010, Dilma disputou com Alckmin e Alckmin... A melhor, em 2010, Dilma disputou com José Serra e José Serra não virou no segundo turno. Em 2014, Dilma disputou com Aécio. Aécio não virou no segundo turno. Em 2018, o atual presidente da República disputou com Haddad e não virou eleição no segundo turno. Então, não há perspectiva. Em segundo lugar, os votos estão muito consolidados, cristalizados. Houve um certo susto com a última pesquisa de Datafolha, mas a média de todas as pesquisas desde o começo do segundo turno aponta uma margem para nós que coincide com nossas pesquisas internas que vai de quatro a seis pontos de vantagem. E a própria pesquisa Datafolha configurou o seguinte. Embora tenha sido instituído pelo governo o maior esquema de compra de votos da história desde a República Velha, embora tenha denúncias por todo canto de assédio eleitoral, de votos de cabresto, embora tenhamos sido bombardeados com todo o sistema de fake news que já se viu na história de mentiras de toda natureza em relação a aborto, em relação a fechamento de ingressos, em relação a tudo isso. Embora tenha decorrido tudo isso, um voto sequer de Lula foi tirado. Para o atual incumbente, para o atual mandatário ganhar a eleição presidencial, ele precisa tirar votos de Lula em primeiro lugar. E em segundo lugar, ter pelo menos 80% dos votos de Ciro Gomes e de Simone Tebet. Nós estamos para fechar a eleição por 1,5% do eleitorado. Ou seja, para nós, precisamos de mais ou menos 1,5 milhão, 1,6 milhão de votos que imaginamos sejam os votos de Simone, sejam os votos de Ciro para completar a conta. Para ele, precisa de 9 milhões de votos. Ou seja, ele só será eleito se ele tirar votos nossos e se ele conseguir 80%, 85% dos votos de Simone Tebet e de Ciro, que eu considero improvável. Mas essa semana, nós não podemos nos acomodar. Quero aproveitar o seu canal e por isso, inclusive, tirei um espaço da agenda, porque eu sei da audiência do seu canal, eu sei do prestígio e da credibilidade que você tem, para chamar os brasileiros para um mutirão patriótico. Esse é o termo, um mutirão patriótico nessa semana. Acreditem, vocês que estão nos assistindo estão diante de dois historiadores, eu e Marco Antônio Vila. Um brilhante. Eu sou mais, no máximo, esforçado. E me permitam aqui dizer para vocês o seguinte, estamos diante de dois historiadores que podem afirmar para vocês. Me corri se estiver errado. Marco. Mas na história brasileira, nenhuma semana será tão importante ou mais importante que esta. Esta é uma semana para nós contarmos para os nossos filhos, contarmos para os nossos netos, para os netos dos nossos netos, para os netos dos netos dos nossos netos. É uma semana decisiva para pacificar o Brasil, para virar uma página mais triste da história nacional. Então, eu peço aqui a todos vocês, eu não falo para as pessoas de esquerda, não. Eu não falo para as pessoas de centro-esquerda. Eu não estou querendo falar aqui para a militação do PT, do PDT, do PCdoB, da rede. Quero falar para quem é democrata, para quem é amante da democracia brasileira. Para todos esses, tirem o máximo do seu tempo. O tempo que vocês tirarem agora será recuperado no futuro, em um país que viverá sobre a égide democrática, em um país que será, caminhará para a reconciliação nacional, para uma página nova da nossa história. Então, em primeiro lugar, a recomendação e o pedido e o chamado que faço a todos. Vamos ocupar as ruas do Brasil, do meu Oiapoque, lá no Amapá, até o Chuí. Vamos participar das redes sociais, sobretudo das redes sociais, porque vai ter muita mentira e muita fake news nesses dias para tentar virar o jogo. Eles só conseguem virar o jogo se tivesse um grande fato em favor deles. Então, eles vão procurar criar mentiras em favor de fatos a favor deles. Então, chamo todos, todos que amam a democracia brasileira e que, de fato, amam este país, com todas as suas virtudes, com todas as suas vicissitudes, para, nesta semana, se dedicarem à mais importante batalha democrática de nosso tempo. Eu concordo, realmente, com tudo que você disse, senador, e essa questão de ser os dias mais tensos da nossa história, no mínimo do século XXI, essa preocupação que todos nós temos com a democracia, com as liberdades, que estão em risco, que estiveram em risco, em três anos e nove meses de governo Jair Bolsonaro. Foi uma tragédia, lembrado da pandemia. E eu queria aproveitar e fazer um gancho. Senador, eu soube que o senador, bem, o senador, só recordar quem nos acompanha, conversamos muitas vezes durante a pandemia, também com o presidente Omar Azeiros da CPI, com o relator, o senador Renan Calheiros, e com diversos membros da comissão da CPI da pandemia, do qual o senador Randolfo Rodrigues era o vice-presidente, diversas vezes, e foi fundamental. A CPI, a história, que é a mais importante CPI, sinceramente, ao menos desde a Constituição de 88, que eu assisti, que eu acompanhei. E eu sempre digo que aquele, fez um relatório, um documento histórico importante, mas, além daquilo, era necessário saber o que foi aquele, para conseguir a instalação, por exemplo, da comissão, foi uma novela. Então, eu soube que o senador vai lançar um livro justamente sobre os bastidores da CPI. Explica, por favor, o senador Renan Rodrigues, sobre essa questão da CPI, que eu acho tão pouco explorado na campanha eleitoral, porque é bom lembrar que o Bolsonaro é o principal responsável por quase 700 mil óbitos. Perfeito. Nos cálculos da ciência, não é meu nem seu, é da ciência, Marco Antônio. Pelo menos 400 mil brasileiros podiam estar vivos entre nós. Imagine, 400 mil brasileiros, quantas pessoas que são parentes de nós são pessoas que nós conhecemos que poderiam estar vivas. Mas é o seguinte, eu estou te devendo encaminhar, farei chegar aí com você, e quero aproveitar e te convidar. Nós faremos o lançamento pela Companhia das Letras do... Cadê o livro? Pega o livro aqui, o Jepson. O Jepson está dormindo aqui no serviço, né? Então, aqui, recebi. Vamos fazer o lançamento desse daqui. Deixa eu ver. A política contra o vírus, os bastidores da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues e Humberto Costa. É um livro que foi escrito ano passado por mim e pelo Humberto, né? A gente queria ter lançado em maio, antes, inclusive, do período eleitoral, mas, enfim, ainda tinha textos e termos para concluir, não foi possível fazer o lançamento. Nós vamos fazer... O lançamento nacional pela Companhia das Letras será nesta semana, exatamente nesta semana, desse dia para a nossa história, será na terça-feira o lançamento no Rio de Janeiro, né? E na quinta-feira nós teremos o lançamento em São Paulo. No Rio de Janeiro, só me passa aqui os endereços, Jepson, rapidamente. Então, no Rio de Janeiro, o lançamento vai ser na terça-feira às 19h, vai ser na terça-feira às 19h e em São Paulo na quinta-feira às 19h. No Rio de Janeiro, nós lançaremos no Rio de Janeiro, terça-feira, dia 25 de outubro, será às 19h, na livraria Leonardo da Vinci. Fica ali na Avenida Rio Branco, 185, no centro do Rio de Janeiro. Aí em São Paulo, Marco Antônio, que você, inclusive, já é nosso convidado, será na sexta-feira às 19h, na livraria Martins Fontes, que fica ali na Avenida Paulista, 509. Então, na terça-feira, o lançamento nacional no Rio de Janeiro, repito, às 19h, na livraria Leonardo da Vinci, no centro do Rio. Na Paulista, na Martins Fontes, na livraria Martins Fontes, na sexta-feira, às 19h. Já vai chegar o livro aí para você, Marco, fiz questão de reservar e você foi um dos que mais cobriram a CPI da Panam e eu gostaria, eu teria uma enorme honra de contar com você, com sua esposa, de contar com a presença de vocês na sexta-feira. Nesse livro, eu e o Humberto contamos histórias que não foram contadas até agora. Por exemplo, o livro começa, na introdução, contando a história de como foi possível ter vacina no Brasil. Aí conta uma história que ocorreu ali entre janeiro e fevereiro de 2021. Nós estávamos com uma média de 3.500 a 4.000 mortes por dia, Marco, naquele período. E só estava sendo distribuída a vacina da Coronavac a muito custo, com muito esforço de que se passagem da parte do governador Doria, porque o governo por parte, porque o governo de Jair Bolsonaro não queria a vacina. E só a Coronavac não seria suficiente, não daria conta da demanda de vacinar os brasileiros. E as vacinas da Pfizer e da Janssen, lembra? O Jair Bolsonaro dizia que quem tomasse ia virar jacaré. Aí foi que nós fizemos um movimento, nós apresentamos uma emenda a uma medida provisória e depois eu fui procurado naquele período por uma empresária, eu vou fazer o suspeço para todo mundo ler no livro, uma empresária muito conhecida que foi fundamental a atuação dela nos bastidores para mobilizar o Congresso Nacional para que nós aprovássemos um projeto de lei e conseguíssemos dar, autorizar a responsabilidade civil por efeitos adversos, o que possibilitou a aquisição das vacinas da Pfizer e da Janssen, mesmo a contraigosto do governo. Os bastidores de como tudo isso aconteceu, não vou dar um spoiler completo, está inclusive na primeira parte do livro, logo na introdução, a gente conta toda essa história. A gente conta a história de como foi a coleta de assinaturas, os reveses, quem deu para trás para coletar, no início para coletar assinatura e depois admitiu que era importante a viabilização da CPI. A gente conta como ocorriam as reuniões preliminares e as decisões que tivemos. Um momento crítico, por exemplo, da CPI, que foi a convocação ou não do ministro da defesa para prestar depoimento. Nós contamos em um momento quando a CPI teve dificuldades como foi importante o apoio das redes sociais e como se deu a mobilização que inverteu durante aquele período a atuação nas redes sociais, colocou o bolsonarismo na defensiva, nas cordas, nas redes sociais, como esse movimento se deu. Nós contamos também quais os cálculos políticos foram feitos para que a CPI, ao final das contas, fosse viabilizadas. Então, tudo isso e muito mais, vários bastidores de como isso ocorreu estão aí em a política contra o vírus, os bastidores da CPI da Covid. Eu já te agradeço, Marco, pelo merchandising que você possibilita. Vou ficar muito feliz de ele encontrar na sexta-feira o lançamento. Não estarei. Não, estarei lá, estarei lá, sim. Eu sei que você está super atarefado nessa corrida. Agradeço muito a gentileza de ser reservado um tempo da sua agenda para essa nossa conversa, que é fundamental. O seu papel na CPI da pandemia, eu disse à época em tantas vezes, foi fundamental. E agora, nesse processo histórico decisivo para a história do Brasil. Concordo com você que esses nove dias até o dia 30 vai decidir a sorte da nossa história, da sua história, da minha história, da nossa história, dos nossos filhos e dos nossos meninos. Então, eu queria agradecer muito a você e das futuras gerações. Eu acho que é uma decisão. Agradeço muito a você e transfiro a você as últimas palavras. E muito obrigado por você ter atendido. Marco, eu só tenho que te agradecer pelo carinho. Eu sou um admirador do seu trabalho. Você é um democrata por devoção, por convicção. Eu quero cumprimentar a sua coragem. Tem uma frase que eu sempre digo. A gente não escolhe nunca, né, Marco? Nossa condição finita nessa navezinha universal chamada Terra não nos permite viver a época em que nós vivemos. Nós não escolhemos assim. Quando a gente vem ao mundo, a gente não escolhe. Ah, eu queria viver na França da Belle Époque. Eu queria viver em Londres, do nascedor da Revolução Industrial. Eu queria viver nos anos 1960. A gente não escolhe isso. A gente não escolhe. A gente é colocado no mundo em determinado tempo, em determinada época. Mas a gente pode escolher uma coisa. O que fazer para mudar os tempos que vivemos? Ou para evitar que as tragédias ocorram nos tempos em que vivemos? Mutados, mutantes, cada um de nós, no nosso tempo, eu acho que estamos dando nossa contribuição para impedir que no nosso tempo, na nossa época, as tragédias não se concretizem. Se Deus quiser, nossa geração será vitoriosa, Marcos. Vai ser sim. E essa live que fizemos será uma para ser celebrada na história mais adiante. Claro, vai ser sim. E lembro que na terça-feira no Rio de Janeiro, 19 horas, na Leonardo da Vinci, aqui em São Paulo, sexta-feira, na Martins Fonses, na Avenida Paulista, muito conhecida, também às 19 horas, e estarei lá. Grande abraço a você, grande abraço a todos. Beijo enorme, beijo na família. Vamos ganhar. Doutor, beijo a Letícia. Vamos dar fé. Venceremos. Um grande beijo a você. Venceremos. Tudo de bom, então. Grande abraço. Tudo de bom. Grande abraço.